E aqui na Mundial Decorações é promoção que não acaba mais, meu amigo Edson! Com certeza, Desilho, você tá ilhado aí também. Mas aqui fica ilhado mesmo, fica ilhado porque tem promoção em cima de promoção. E é o seguinte, souvenir rende muito mais, vou queimar tudo, ó. Queima, bora. R$174,00, ó Desilho, e R$0,99. Isso em diversas cores, tem marfim, tem vermelho, tem amarelo, verde, a cor que você precisar. É só foliar o catálogo e escolher 17499, souvenir, só na Mundial. Isso sem falar na promoção, textura e grafiato que continua ainda. Não, textura e grafiato aqui é o lugar, porque que é o lugar Mundial Decorações, porque fabricamos. Textura, grafiato, barriga de 50kg por apenas R$59,99. Gente, vira o ano, entra ano, R$59,99. Isso eu tô falando de material de qualidade. É isso aí, e se precisar de mão de obra aqui também tem, Edson. Com certeza, Desilho, mão de obra, mão de obra gabaritada, apenas R$22,00 o metro quadrado. Gente, é R$22,00 o metro quadrado, pronto, aplicado pra você aí na sua casa. Material e mão de obra, R$22,00 acima de 30 metros. Telefone do endereço da Mundial. Estamos no coração da rua Paraibuna, 631. Anote o telefone 3941-2011-3941-2011. É o telefone da economia, vem pra cá. É isso aí. Subinil 17499, só na Mundial. Vem. Vem.